olá bom dia pessoal todos vocês aí aqui é a dona rose tô gravando hoje para dona neusa do mural da caipira gente hoje eu quero tá mostrando para vocês gente um pouquinho aqui da do meu serviço na parte da manhã cheguei aqui para poder tratar dos porcos porque esse barulhão aí vocês sabem gente por como que é toda vez que você vem no chiqueiro parece que eles querem comer e fica gritando agora isso deu uma quietada ali agora gente mas eu quero tá mostrando para vocês gente eu vim aqui para poder tratar das galinhas tratador dos porcos e eu eu fiquei surpreendida gente ela ia tirar e começar a tirar só semana que vem já tô contando antes de mostrar para vocês eu sou assim mesmo gente só meia adiantada meia caipira é troca as palavras mas é esse meu jeito assim gente meio caipira mesmo e ainda mais agora gente que eu vim morar no mato morar na roça agora que eu virei juquireira mesmo gera caipira mas não disse não tinha assim o título agora tem o título gente todo meio do mato que nem vocês sabem eu tô aqui no perto do amazona perto da divisa do amazona e tô aqui hoje gente gravando para vocês a pedido da dona neusa ela fala assim sempre ela fala mana quando você for fazer alguma coisa aí tiver algum bichinho mostra aí nossos amigos aí do mural da caipira eles eles gostam de estar vendo a o mato a paisagem as coisas é sempre gente eu vou estar gravando e mostrando para vocês gente aqui um pedacinho do que a gente faz aqui um pedacinho do meu dia a dia e hoje eu quero estar mostrando para vocês gente uma surpresa gente para mim foi uma surpresa fiquei muito feliz e eu vou estar mostrando para vocês o que que é que me surpreendeu agora de manhã aqui gente acompanha eu que eu vou levar lá para vocês ver gente aqui gente no mato grosso é quente sabe é muita poeira no lugar que nós mora mas eu assim gente eu tô gostando muito daqui apesar de da saudade da minha mana que ficou tão longe grande lá no 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 paraná mas eu tô gostando muito daqui logo se deus quiser ela vai estar visitando nós aqui dona neusa a gente vai estar aqui na casa da dona rose aqui no aqui no mato grosso mas vamos gente ver a surpresa gente me acompanha aí para ver a surpresa que eu falei para vocês gente e que nem eu falei que eu virei chuqueira né e de título agora tô criando galinha criando porco e hoje eu quero estar mostrando para vocês gente que eu vim aqui tratar os bichinhos e olha que eu achei aqui gente olha olha gente ela ia tirar começar a tirar no sábado gente olha já adiantou não sei se é por causa do calor gente olha que coisa mais linda as pessoas que é da roça gente que mora na roça é sabe a alegria que é de a gente tá chegar assim ver uma ninhada de pintinho gente olha essa galinha que eu coloquei ela chocar com vinte e três ovos e ela tá aqui tirando os pintinhos vou tá contando olha tem esse aqui gente olha esse aqui tá tá querendo sair gente da casca olha aqui não tem como eu filmar e tirar para vocês eu não sei se tá dando para vocês ver aí ó ele tá aqui se mexendo aqui gente dentro do ovo ainda e olha aqui gente olha que coisa eu fico encantada gente que esses bichinhos meu eu toda a vida sempre quis criar esses bichinhos agora tô aqui morando no mato aqui na roça e tô aqui criando gente meus pescocinho pelado meus pintinhos gente são todos pescocinho pelado meu galo ele é pescoço pelado gente daí a maioria dos pintinhos sai assim ó e ela não é pescoço pelado ela é uma galinha carijó normal tão linda essa galinha aqui gente eu ganhei da minha cunhada essa galinha aqui da Mari ganhei dela quando eu cheguei aqui eles me presentearam a Mari me presenteou com três galinhas e o e a Marinês que é meu irmão tico me presenteou com com duas galinha e um galo gente já para mim começar daí eu comecei e a gente tá aqui com bastante pintinho já a gente bastante pintinho e eu e hoje mais uma ninhada gente olha cada um de uma cor são muito olha esse aqui ainda tá molhadinho ainda acabou de sair dos ovos que nem eu falei para vocês eu ponho ela chocar com bastante ovo espero que ela tira bastante né que aqui é um lugar bem sequinho que ela que a gente foi ouve ela chocar e vamos ver quantos pintinho vai tirar um dia ainda vou voltar mostrando para vocês gente ele esses pintinho grande eu quero tá mostrando para vocês depois que eles crescer um dia eu quero tá fazendo vídeo e mostrando esses pintinho para vocês gente mas eu tô muito feliz aqui com a minha ninhada de pintinho e é isso gente que eu queria estar mostrando para vocês e falando para vocês gente o que não são inscritos gente se inscreve é comenta compartilha vai dando like gente ajudando a dona Neuza aí gente vocês estão ajudando a dona Neuza a dona Rose também fica muito feliz eu creio que ela agora ela ela até falou dona Rose fala que eu tô sem celular 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 tá com problema tá muito ruim para gravar o celular dela tá com cheira ela vai estar trocando de celular agora logo e e se ela não tá indo nos vídeos de vocês aí gente é por causa do problema desse celular dela só vive dando problema a celularzinho mas uma hora dessa ela vai estar com no celular e vai estar postando vídeo e vai estar aí visitando vocês aí gente mas amigos são para essas coisas vamos fazer a união com a união gente todos vão chegar aonde quer chegar todos um unidos nós nós vence gente e é isso aí gente que eu queria estar mostrando para vocês hoje a minha ninhada de pinto ela já começou a tirar agora não ainda tem bastante ovo para tirar não vou voltar a mostrar quando ela terminar os ovo quero mostrar para vocês quando esses pintinho tiver grande gente eu quero estar mostrando para vocês uma hora vou pegar eles e põe a tratar eles aqui e eu mostro para vocês esses pintinho já grande gente quando tiver grandão mas gente é isso aí que eu queria estar mostrando hoje para vocês como tá sendo o meus dias aqui no mato grosso distância de dela da dona neusa mas tô aqui gente é tô contente que deus sabe de tudo e é isso aí gente que eu queria mostrar para vocês hoje olha aqui já mais outra ninhada essa aqui tá com 26 pintinho ó eu tomei de outra galinha coloquei aqui nela porque a outra não cuidava bem dos fiinhos pisava em cima daí essa aqui é bem mansinha sabe gente daí eu peguei e tomei os pintos da outra e passei tudo para essa aqui e ficou essa pintarada gente 26 pintos ela tem mas é isso aí gente que eu queria estar mostrando para vocês hoje e desde já gente agradecendo a todos vocês que pelo carinho que vocês têm com a dona neusa continua assim gente a gente continua um visitando o outro que sempre vai tudo dar certo na vida de vocês e desde já agradecendo já as pessoas que não são inscrito que se inscreva e comenta também gente fala aí a dona rose mostra lá se aquele pé de buriti os cachos de buriti carregou se segurou vai vai comentando aí gente que eu vou estar aqui para estar mostrando as coisas para vocês mas é isso aí fica todos com deus e até o próximo vídeo se deus quiser tchau pessoal tchau tchau